Música É que o bonde tá enjoado, o bonde tá enjoado Pra colar com o nosso bonde tu tem que tá afiado E o bonde tá enjoado, o bonde tá enjoado Pra colar com o nosso bonde tu tem que tá afiado Se liga na visão E pra se perfumar, olha como nós é pra Não pode ser qualquer perfume, nós só usa importado E no pé nós tira onda, recalcado passa mal Nós não usa qualquer tene, nós só usa original E pra pegar mulher, olha o naipe do moleque Nós não pega qualquer mina, nós só pega paniquete Se é pra se alimentar, eu vou pegar minha Juliette Se for lanche é McDonald's, se for jante é Outback É que o bonde tá enjoado, o bonde tá enjoado Pra colar com o nosso bonde tu tem que tá afiado Se for pra zoar na pista os carros é selecionado Se for numa sexta-feira, vai Land Rover, vai Lamborghini, vai o Infinity, vai o Camaro E no domingo eu vou falar como você nunca viu Eu fui pro Maracanã pra torcer pelo Brasil Eu estava no camarote, depois fui parque e bancada Prefiri ir pra galera que tava muito animada Meu filho passou de ano e ganhou até um play 4 Espalhou lá no colégio, o meu pai é muito brabo É que o bonde tá enjoado, o bonde tá enjoado Pra colar com o nosso bonde tu tem que tá afiado E o bonde tá enjoado, o bonde tá enjoado Pra colar com o nosso bonde tu tem que tá afiado E assim ficou de longe E aí Obrigado.